Bom, acho que nós tivemos um começo de campeonato, principalmente os primeiros cinco jogos, onde conseguimos fazer os gols. Vou botar essa diferença dos primeiros jogos para os cinco últimos. As oportunidades que nós tivemos, nós acabamos concluindo. Você pode começar a falar de novo, por favor? Começar a falar de novo? Bem, acho que em relação aos cinco primeiros jogos, nós tivemos um momento muito bom em termos de resultado. Conseguimos fazer os gols nas oportunidades que tivemos e eu acho que nesses últimos jogos agora, a gente tem criado e não tem feito os gols. Eu vejo essa diferença. Claro que os gols caíram, os pontos também, mas eu acredito que a gente esteja no caminho certo, principalmente em termos de jogo, cara. A gente tem jogado, a gente tem se esforçado, a gente tem criado e eu acho que isso é a maior dificuldade de uma equipe. Eu acho que todo jogo, pelo menos duas chances em cada tempo de sair cara a cara com o goleiro, a gente criou. Infelizmente, a gente não está conseguindo botar a bola para dentro. Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma e mesmo com todos esses resultados, ainda a gente permanece no G4. Se eu falar que está tudo certo, é claro que não, nós demos uma caída sim, mas eu acho que a gente tem que continuar jogando da mesma forma. Mas, temos que começar a concluir em gols as jogadas quando a gente tem ela a nosso favor. Osótico, eu gostaria que você avaliasse um pouquinho desse primeiro turno do Botafogo. Começou muito bem, depois agora deu uma caída aí, começando o seu turno agora. Você acredita também com quantos pontos o Botafogo deve passar de fase aí com tranquilidade, sem depender de ninguém? Já fizeram essa projeção já? Cara, a gente faz uma projeção de acordo com os outros campeonatos dos outros anos, né? A gente acredita aí que com 30 pontos deva estar no G4. Acredito que com 32 esteja entre o primeiro e o segundo. Isso aí vai depender muito da sequência de jogos, alguns empates que vão ter durante a competição. Equipes que estão lá embaixo provavelmente vão roubar pontos de quem está em cima, né? Mas, avaliação da nossa equipe, se hoje nós estamos em terceiro, mesmo após cinco jogos sem vencer, foi porque o nosso começo de campeonato foi acima do esperado ou acima de qualquer outra equipe, né? Das duas chaves. Uma equipe que fica cinco jogos sem vencer e hoje está a um ponto do segundo colocado, né? Estamos, seria um G3 no caso, né? Estamos a um ponto e praticamente vão ser dois confrontos diretos, né? Agora contra o Ipiranga, né? E após o Boa. Então, a gente vencendo o próximo jogo, o próximo jogo, perdão, a gente já começa a distanciar e abrir até mesmo do Ipiranga, né? A gente já começa a projetar. Eu acho que o Guarani deu um passo muito importante para uma das vagas, né? E vão restar aí seis equipes aí brigando por três e a gente tem totais condições e vamos conseguir uma dessas vagas. Ozote, por conta dos últimos tropeços, esse jogo contra o Ipiranga domingo aqui no Estádio Santa Cruz ganha uma importância ainda maior? Essencial. Esse jogo do Ipiranga é mais do que um jogo de seis pontos. Eu diria que é um jogo fundamental dentro do campeonato. É claro que depois disso ainda vão restar sete jogos, mas você ganhando, você volta, né? Adquirir confiança. Você já, em vez de deixar de ganhar cinco jogos, você começa a ter três, quatro jogos sem perder. Você volta numa sequência boa, você vai fora de casa e busca um outro resultado positivo. Eu acho que tudo passa pelo jogo de domingo, sim. Agora, falar do seu começo aqui. Começou muito bem no Botafogo. Você, especial, que teve até um apelo de maestro, né? Pela torcida, o senhor chamava de maestro Ozote. Depois deu uma caidinha. Você acha que mudou alguma coisinha pra você no time? O Márcio mexeu em alguma coisa? Por que deu essa caidinha no time? Cara, eu vejo muito da marcação. Eu acho que, a partir do momento que nós começamos a ganhar muito no começo, fizemos cinco a zero, aquele seis a dois, eu acho que despertou muito, né? O interesse das outras equipes em saber o porquê que nós estávamos ganhando daquela forma. Até porque, no jogo contra a portuguesa, quando nós fizemos cinco a zero, todos disseram que a portuguesa iria ser o saco de pancadas. E na rodada seguinte, a portuguesa ganhou do Juventude fora. Então, isso daí, queira ou não, você assusta, você intimida o seu adversário. Todo mundo que vem jogar, quer saber quais são os pontos fortes, né? O que está acontecendo é dar equipe fazer duas goleadas na sequência, né? E aí você começa a marcar os pontos fortes do adversário. Eu acho que isso que aconteceu, né? A gente está mudando um pouquinho, acho que o Márcio mudou. Saiu o Danilo Bueno, hoje entrou o Derli, perdão. Característica um pouco diferente. Então, hoje está um pouco mais de marcação, no caso, do nosso setor. Isso me deixa um pouco mais de liberdade. Tive um pouco mais de liberdade agora contra o Mogi. Mas eu acho que o que a gente tem que começar a fazer, é claro, é as oportunidades, quando elas surgirem, a gente colocar a bola para dentro. Porque, como eu disse, o time que sai na frente, há uma chance muito grande de sair vencedor, né? A gente fazia os gols e depois sobrava muito espaço. A outra equipe tinha que sair para o jogo. Isso, consequentemente, sobra mais espaço. E o nosso contra-ataque é muito bom, temos jogadores rápidos. Então, no domingo, a gente tem essa fé aí que nós vamos conseguir os três pontos em casa.